Música Música E aí galerinha Você vem me buscar Só mano do torre Cans sobre te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de bebê Rivas, as fugitivas E não tem que não tem alguém Não nasci pra ser secreto De ninguém E não tem que não tem alguém Não nasci pra ser secreto De ninguém Vai mesmo, é de bola, meu guerreiro E assim, vai de cima Vamos lá, né? Já vem passar